Fala meus consagrados, bora continuar aqui então, Terra-média, Sombras de Mordor, a DLC do The Bright Lord, The Fucking O Senhor Brilhante. Vamos atrás desse cara aqui nesse episódio e depois a gente vai no capitão, no chefe, pra gente encerrar o vídeo. Vamos aqui atrás do Scorpion, tinha dado uma passada de tempo aqui, matei esse cara aqui, beleza. Então vamos atrás desse cara aqui, que é o Nasdug, o caçador, não temos nenhuma informação dele ainda, mas bora aqui pegar ele, tá aqui perto, aqui embaixo no mapa. Então vamos aqui nessa parte aqui, vamos tentar pegar ele e depois a gente vai no chefe, bora aqui então cair. Depois desse chefe vai liberar os dois últimos, se eu não me engano, que aí eles estarão no mesmo lugar, os dois estarão juntos, tá ligado? Aí já dá pra fazer as duas e já terminar, então bora lá. Não quero arrumar treta com ninguém, vamos passar diretão e vamos diretão aqui ó, já já ele aparece. Já que tem dois, vamos pegar esses dois aqui já, vai. Mas não deu certo. Não deu certo pra pegar esses dois aqui. Vamos analisar ele aqui, beleza. Vamos pegar ele aqui, rápido, já era. Beleza, já fica aí ó. Ih, já tem uma sfera ali. Vamos dominar isso? Calma aí bichando, calma aí. Porque se eu não me engano, o capitão ali tem medo de... É... De cargores, tá ligado? Então... Vamos deixar eles aqui. Nossa pedra, por isso que em recaímos, já vem nada. É, mas nem cheguei direito, a fortaleza já tá... Com alarme, já? Como assim, velho? Só carregar aqui as flechas, beleza. Vamos ver se a gente encontra aqui o capitão. E... Não. Não é pra pegar esse. Parou, nem... Ainda bem que foi um golpe só. Simples assim. Um golpe só já era. Ixi, acho que tem um... Sai, 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 sai. Boa. Cai aqui. Vamos ver se ele tá pra cá, ó. Tão tudo no andar de cima, né? Beleza. Opa, tem uma carta de guerra por aqui. Não, tem não. Tá pra lá. É ele? Ah, ele aqui, rapá. Nasdug. Beleza. Já marcamos ele. Agora sim. Agora é só arregaçar ele, quer ver? Ai, caralho. Só que pegou ele, não pegou. Pegou ele aqui, ó. Matem os traidores. Vamos dar um barro. Quer ver? Me dá ajuda. Ah, não dá pra pegar ele, efetivamente? Isso aqui. Não tá muito. Já vai aqui, ó. Adivinando eles aqui. Também. Desuma. Já era. Boa, dominado, garotinho. Com dominância aqui também. Beleza. Já era. Dominamos já. Rapidão, velho. Rapidíssimo. Muito rápido. Muito, muito rápido. Muito rápido, velho. Muito rápido. Sai daqui. Sai. Ah, ela aqui, ó. Carta de guerra. Mais uma carta de guerra. Vamos ver. A gente vai esmagar os peles moles direitinho. Não importa atrás de quantos muros eles se escondem. O tempo deles acabou. Nosso tempo chegou. Não se derrota a escuridão. Não se manda ela embora. Ela só cresce. E cresce até cobrir o mundo todo. Os reis fracotes dos homens. Dos elfos. Dos anões. Se a gente deixar eles viver. Vai sempre servir. Pra nos divertirmos com o desespero no olhar deles. Beleza, aí, ó. O Kiko narrando. Dublador do Kiko. Maravilha. Depois a gente pega as outras... Cartas de guerra, beleza? Dominando o Scorpion. Vamos voltar aqui, então. Pra gente já ir na missão principal. Porque... Já. Vamos arregaçar mais um chefe. E já era. Bora aqui, então. Seria bom chegar lá já com a... Chegar lá já com... O anel carregado, né? Porque... Seria bom. Vamos lá. Mandar umas adagas. Tô esquecendo de mandar a adaga, tá ligado? A adaga é bom pra... Aumentar o... O combo. Já domina aqui, ó. Vou dar uma adagada. Já. Mais dois. Beleza. Só falta esse. Mas sobrou esse, carai. Não tinha dominado, né? Vamos, rapaz. Beleza. Beleza. Tem uma formaçãozinha aqui. Já vamos pegar aqui. Tá perto. Mata o limão. Mata o limão. Beleza. Tá do nosso lado agora. Fica de boa aí. Caramba. Pegaram. Informação. Não quero pegar o carbo. Caralho. Sai daqui, caragor maldito. Agora pegou. Ah, eu tava com fome, menino. Beleza. É... Putz, agora não lembro se esse aqui já tem informação ou não. Aí... Errou, hein? Errou, hein? E agora? Esse aqui tem dois. Vamos pegar esse aqui. Que é o capanga, né? Do... Do chefe. Scoff. O devastador. Vulnerável a feras. Opa. Bom saber. E sofre danse nas ações normais. Vamos só ver. Aqui. Caramba, esqueci. Vamos só ver aqui o chefe. Esqueci como é que ele é. Ah, sofre danse... Ah, ataques à distância, né? Ele sofre ataques à distância, blá, blá. Aqui, se eu não me engano, vai ter vários e vários chefes. Chefes não. Sempre confundo, cara. Vai ter vários capitães junto, tá ligado? É tipo uma base principal. Então... É uma base principal, então... Aí o cara... Os caras se reúnem tudo lá, entendeu? Aí... Olha. Beleza. Ah, já foram ligar lá já, velho? Beleza. Servos acorrentados. Assuma o controle da fortaleza, dominando o chefe local. Liberte os seguidores Uruks para... Atrair o Rúguio Perito. Ah, sei que os caras estão amarrados lá. A gente vai ter que libertar o povo. E... Aí ele vem. Então... Bora lá. Este chefe ousa acorrentar meus seguidores. Ninguém, além dos meus inimigos, será aprisionado. Vamos lá. Tentar não chamar atenção, né? Eu não luto, ele diz, anda logo a VV. Sei o que você quer dizer. Matei um... Acho que ouviu uma coisa. Tentar pegar eles assim, ó. Porque, né? Para não disparar o alarme, porque... Já viu, né? Já era aqui, rapazinho. E também tentar... Será que tem aquelas abelhas? Deve ter sido um bicho ali pelo mato. As abelhas é da hora para... Espantar. Mas acho que não tem não. Tem só a fogueira. Para a vida, viu? Esse bate-boca de mais cedo quase vira briga. Tentar reunir, mas acho que não dá. Demora muito. Tentar reunir eles... Na fogueira, explodir e matar tudo. Mas não dá. Infelizmente, não. Demora muito. Não queremos demorar, porque... Time's money. Cai aqui, filho. Cai, pode cair. E... E aí, aí, aí. Boa. Vamos para cá. Vamos pegar os arqueiros, né? Mas... Os arqueiros... Vamos dominar os arqueiros, né? Para ficar sossegado, porque... Esse chefe do acampamento vizinho é mesmo escorregadinho. É coisa da minha cabeça. Mesmo escorregadinho. Está sempre subindo quando um serra-osso fica frio. Beleza. Tá vendo lá aquele chefe? Parado na frente daqueles graus... Parado na frente daqueles radicinos. Parar nas prensas. Parado noASE. Parado na frente daqueles caras. Parado no désertar. Parar no LOL. Parado na frente daqueles não me der Ast dancing. P Saturno siga theo. Não. Joel. Isso aí, isso aí Estratégias, estrategias Pra prosseguir, beleza Primeiro desamarrado, tem mais quatro Não vou ser capturado de novo Prefiro morrer pelo Senhor Brilhante Traição Esse cara é foda, já vai Melhor pegar aqui primeiro Porque lá deve ser Anel carregado, tem um arqueiro aqui em cima Vou tentar pegar Quase Ou tá muito longe Outro lado, outro lado Ah, tá aqui ó, maravilha Ai, não, não Ah, tem que ser assim Beleza Carregando aqui Ah, aqui já tem a A abelinha, mano A abelinha é bom Ó, tem um capitão ali já Eu acho que ele é imune a abelha É um capitão ali, eu acho que ele é imune a abelha A abelinha 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 é imune a abelha Esse aqui já tá do nosso lado Agora eu tenho que ir ao lado, outro lado, velho Da vida Tem arqueira aqui? Não. Beleza. Isso dá pra pegar aqui, ó. Boa. Ó, estilo ninja, velho. Aqui é assim, mano. Que nem pega na... Nossa, acabei atropelando o cara. Beleza, mais dois. Um lado pro lado. Depois um outro aqui, perto. Ah, outro tá aqui. Tem tanque de... Tanque de coisa ali. Vamos ver se dá pra pegar esse aqui assim. Já dá uma espalhada. Lá, vou ter que estourar o barril lá. Estourar o barril. Não, caralho. Cagada. Era pra pular ali no telhado. Boa, deu pra pegar. Show. Já arregaça ele aqui assim. Bora, bora, bora. Vai pra lá, vai pra lá, pra lá. Boa. Cada minuto desse poste. E eu apenas sonhando com o sangue que derramaria quando me soltasse. O sangue. O sangue échmelho. Toro. Tanto é que ele? ızgel. Ah, vai vir. Não, não, não. Não quero briga não, não quero briga não. Cadê ele? Boa. Silencia esse. Silencia esse. Acho que deu certo. Acho que deu certo. Calma aí, calma aí. Nossa, aqui tá lotado. Nossa senhora, tomara que tenha abelha. Aí, tem abelha. Ai, que delícia. Tem cara agora? Ah, não tem cara agora. Puta vida, podia ter um cara agora, né? Vamos ver. Ah, tem capitão aqui bravo já. Só que tem uma abelha, velho. Abelha não é mosca, né? Mas eu falo abelha, porque parece abelha. Ai, ai. Aqui eu vou ter que... Não, eu vou ter que... Eu queria poupar o poder do anel, porque vai ter o chefe. Aí é mais fácil, né? Vai, elimina esse. Tomara que não tenha. Ó, capitão. Um dos capitão tá vindo aí. Ai, vai pau, vai. Tô nem vendo. Tomara que não tenha. Tentar dominar esse aqui. Aí já parte pro centro. Tem alguém morrendo. Esquece morou! Já que vai vir o chefe mesmo, né? Boa. Só desamarrar. Rúg, o perito chegou. Rúg. Eu fui idiota! Sua raça é fraca! Sabia que viria resgatar essa escória! Não existe espaço para fraqueza em Mordor! Nós vamos erradicar você! Podia ter uns... Ixi, tem bastante lá, né? Você verá o que é todo! Eu também tava a fim de festar, senhor! Não vai. Não vai. Não vai. Pega esse. Acho que dá pra dar mais uma. Dominei. Boa. E agora pega esse, garoto. Abaste essas suas mãos nojentas de mim. Coisa elfa. Eu não me submeto. Coisa elfa. Dominado, garoto. Beleza. Seria bom ter dominado o outro capitão, mas tá bom. Pegamos pelo menos um ali e já... Sossegado, velho. Maravilha. Deu certo. Estratégias, estrategias. Mais um chefe lendário. Acho que não é lendário esse, né? Ou é lendário. É chefe veterano ou é chefe lendário? Várias são as tuas vitórias. Cada passo que dás, mais te aproxima da destruição. Você é a voz do medo. O DOOM escorre pelos seus dedos tão facilmente. Não há nada que eu não possa tirar de você. Ah, moleza. Tranquilo. Os caras estão acionando, mas eu estou dominando tudo. Como que é? Vamos pegar esse aqui assim, ó. Toma. Nem viu de onde veio. Beleza. Então vamos só dar uma olhada aqui, né? Ah, temos aqui. Tranquilo. Liberou ali. Vamos ver. Dominamos o Skoff, o Devastador. Faltou o Gluck só pra chifre. Mas tá bom. Beleza. Liberou agora esse aqui. E esse aqui também está no mesmo lugar, né? Então é o... Ah, esse aqui é o chefe de elite, ó. Toonhorn, olho malévolo. E o... O que está pegando fogo aqui? Gorfell, o maciço. Gorfell. Beleza. Chefe de elite também. Esse aqui a gente dominou agora. Vamos ver. Chefe lendário também. Beleza. Três chefes lendários e dois chefes de elite. Ok. Beleza. No próximo vídeo a gente continua, então. Lembrando que nos comentários fixados eu deixo aqui os links pra você adquirir os livros do Senhor dos Anéis, caso ainda não tenha. E também caneca. Dá uma olhada lá que tá bem legal. Várias estampas muito legais. Show de bola mesmo. Se você curte Senhor dos Anéis, né? Se você tá aqui no vídeo, muito provavelmente você curte aí Senhor dos Anéis. Então, dá uma olhada lá que você vai curtir. Pelo menos pra dar um presente pra alguém, você vai achar uma coisa legal dos Senhor dos Anéis, ok? Então é isso. Muito obrigado por assistir. Valeu, boa e... Tchau. Tchau.